DJ Vida Kassura, mais uma! Novo hit envolvente pras mina que dançam muito Elas param nessa frente, joga a bunda com tudo A japonesa tá cantando e essa aqui fica pra tu O Kassula tá tocando e faz elas mexer o bumbum Mexe o bumbum Joga o bumbum Acelera a Kassula! Mexe o bumbum Novo hit envolvente pras mina que dançam muito Elas param nessa frente, joga a bunda com tudo Elas param nessa frente, joga a bunda com tudo A japonesa tá cantando e essa aqui fica pra tu A japonesa tá cantando e essa aqui fica pra tu O Kassula tá tocando e faz elas mexer o bumbum Mexe o bumbum Acelera a Kassula! Acelera a Kassula! Acelera a Kassula! O Kassula! O Kassula, camponesa tudo diferente hein? E aí